Ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz. A gente já viu aí que as convenções partidárias já iniciaram no dia 20 e vão até agora dia 5, mas depois que houver o registro das candidaturas, terá início a campanha política, a campanha eleitoral, como a gente costuma dizer. E os candidatos, eles terão um prazo para fazer essa propaganda partidária. Eles vão fazer o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, no primeiro turno, ele segue até o dia 3 de outubro. Então tem esse período aí, a propaganda eleitoral, tanto nas ruas quanto na internet, também tem um período aí a ser realizado. Então vai de 16 de agosto, após o fim do prazo do registro das candidaturas, e segue. Então a partir dessa data os candidatos poderão fazer as carreatas, os comícios, as conflietagens, das 8 da manhã até as 22 horas. Anúncios pagos na imprensa escrita e também na internet também estarão liberados a partir desta data. E aí você pode fazer também as suas lives, enfim, tudo tranquilo. A justiça eleitoral permite tranquilamente. Mas é importante que as pessoas saibam que o horário eleitoral no rádio e na televisão no primeiro turno vai até, será iniciado no dia 30 de agosto e segue até o dia 3 de outubro. Esse aí é o horário no rádio e na TV, tá? Agora a propaganda mesmo, com carro de som e tudo, começa no dia 16 de agosto. É muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso, porque são prazos importantes para que o eleitor também fique ciente, saiba quem são os candidatos. Muito importante que você avalie bem aí os candidatos. Muitos candidatos vão aparecer. Essa eleição, até menos do que nas eleições passadas, considerando que o número de candidatos por partido são de apenas 20. Mesmo que haja uma federação, a federação só tem direito a indicar 20 candidatos. Ou seja, o que é uma federação? Digamos que é a junção de três partidos. O partido se junta, formando como se fosse um único partido. É o caso, por exemplo, agora o PT tá nessa condição. Tem um casamento aí, no padre e no civil, digamos assim, durante quatro anos com mais de dois partidos. E eles vão ter que seguir juntos até essa data. Então, é uma federação ali, mas ele só tem direito a indicar 20 candidatos. Então tem essa particularidade. Ok? Vamos ficando por aqui. A gente volta aí a qualquer momento com mais informações. Temos boas notícias pra você. É minha força!